Fala turma do YouTube, tudo bem com vocês pessoal? Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma mini pistola de tinta Eu vou montando ela e vou mostrando todo o material que eu fiz aqui, beleza? Que eu usei e vou dizendo a vocês como foi que eu fiz, beleza? Isso aqui pessoal é um tubo de 2 polegadas, cortei 5 cm Sordei um tampão aqui, fiz o fundo E aqui eu usei a própria rosca do extintor de incêndio, cortei, soldei Fiz essa tampa aqui em alumínio E fiz essa válvula aqui para regular o fluxo de tinta Usei aqui um parafusinho 4 mm Essa borrachinha aqui é da própria válvula do extintor Eu tirei ela daqui Aqui pessoal, esse caninho aqui É de termostato de bebedouro Aí aqui é um bico de graxeiro Eu passei esse lado aqui no esmeril Até ficar com 5 mm e fiz a rosca Eu retirei a esfera pessoal Para o parafusinho encaixar aqui Para fazer a válvula Aqui ó Aí aqui pessoal Eu fiz essa rosca aqui no pedacinho de bronze Para ficar mais fácil para me soldar aqui Ele vai ficar aqui Vou usar esse caninho de cobre Vocês encontra muito em refrigeração Ou no ferro velho Fiz esse biquinho aqui pessoal Utilizei essa peça Furei com 2 mm aqui na frente E vou utilizar aqui Um bico de maçarico Bico de maçarico número 2 Tem essa arranhura Sodei aqui o caninho Ele vai ficar aqui ó Vou fazer a salda aqui E vou fazer a salda aqui atrás E soldar o caninho Aí o ar vai passar aqui Só por dentro do caninho E vai E aqui vai ter a sucção né Através daquelas Através dessa arranhura aqui ó Vai passar a tinta Beleza Vou soldar aqui E já volto Pronto pessoal Fiz a solda Aqui Aí O ar vai passar só aqui Pelo caninho Vai sair lá na frente Usei solda estanho E agora eu vou colocar ele aqui ó 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?